Leve como pena, dura como tábua. Leve como pena, dura como tábua. Tá bom. Tá legal, vamos. Parece rápido, mas é legal, não é? Ter as famílias reunidas. Venha conhecer os meninos. Estou animado para te conhecer também. Tá empolgada pra ir amanhã pra escola? Vai poder fazer novos amigos. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Eu sei porque... Uau, isso é muito nojento. Ei, ei, tá bom, já chega. Parem com isso. Oi? Acontece com todas nós. Ele já fez todas nós chorarmos antes. Vamos fazer alguma coisa depois da aula? O que é isso tudo? Isso é uma cerimônia. Pra celebrar você. Por que me celebrar? Porque você é nossa quarta. A coisa foi meio morrágica ontem. Isso tudo é muita loucura. Metade da luta pra ter poderes é acreditar que você tem. É por isso que couvens sempre foram importantes. Se podemos fazer isso, o que devemos fazer? Precisamos jogar um feitiço no time. Mas a gente não vai machucar ele, né? Ela tem razão. A regra número um do Livro das Sombras. Se uma pessoa for um perigo para si mesma ou para os outros, vai ser amarrada. Eu já estava ficando preocupada. Eu estava passeando com as minhas amigas. Fomos longe de nós. Isso tudo foi só um jogo pra você? Lily. Não. Eu me sinto diferente. Cuidado. Tem muita gente estranha por aqui. As estranhas aqui somos nós, senhor.